Carla, se o homem não manda em nada, tu fala, né? Não pode se divertir e só tem obrigação. Qual é a vantagem do casamento? Fala aí. Vocês ouviram isso da minha boca? Toda hora tu faz isso aqui. Que o quê? Bora, qual a vantagem? Eu falo que eu... Qual a vantagem? Mexe da sabedoria boneco. Que dia é mesmo o jogo do CBR? É amanhã, pô. Cinco horas da manhã. É. Despedida de final de ano. Bora dormir. E cinco horas da manhã tem que estar de pé também. Poxa, pode me mexer. Eu tô falando dos meus planos. Não é de você, não. Se saia de problema... Mestre, toda vez que chego de viagem, minha mulher briga comigo. Por que será? Aí eu viajo de novo. Ó, pra acabar com esse problema... Ô, meu cara trabalha, a viagem dele é trabalhando. Acaba com esse problema, viagem não volta mais. Acabou. Boneco, véi. Minha mulher não deixa eu falar com a minha ex. Aí também é assim. Não, a gente nunca teve esse tipo de conversa, não. Se deixa ou se não deixa, eu não sei, né? A gente já... Já o quê? Ah. Fala agora. Mestre Oda dos casados. Por que quando você dá um bom conselho, Carla te bate? Porque não é bom conselho. Porque se fosse bom, não estaria batendo. Se não fosse bom, a pessoa não tá falando que é bom. É. Por que as mulheres não gostam da verdade, meu amigo? Boneco autarquia. Por que mulher tem mania de se irritar com as próprias atitudes e desconta na gente? Meu irmão, ó. Presta atenção. Eu comprei um livro. Eu... 735 páginas. Como entender a mulher quando eu abri tudo... Mexe boneco. Como faz pra tirar batom da camisa? Ele não sabe não, porque... Eu sei. Esses dias eu comi um batom. Aí caiu um pedacinho daquele. Ficou meio... Não é batom, porque se fosse batom, ele falava chocolate. Ele falava batom. Aí eu misturei... Tu tá... Mercadoria sem nota é esse tal de casamento. Fomos enganados. Com certeza. Não entendi nada. Se tivesse uma pessoa assim igual eu, há muito tempo atrás, muitos homens tinham se livrado disso. Muito pelo contrário. Carla, me fala um ponto positivo pra se manter casado. Não, isso aí eu mesmo posso falar. Ponto positivo pra se manter casado é as tuas coisas que tu vai continuar com tu. E só? Só. Só tem isso. Só. Não mais, você já entrou, meu amigo. Já era. Boneco, se você fosse chamado pro BBB, você iria solteiro ou casado? Ele é o quê? Ele... Me responda, você é o quê? Solteiro. Tu é o quê? Casado. Tu entendeu o quê? Tá me fazendo de... Minha autarquia das sabedorias. É verdade que quando os olhos não veem, a cabeça não sente? É, amor? Tá falando que eu tô com chifre, palhaço? Não, o cara quer saber. Tu sente alguma dor de cabeça? Eu deveria... Carla, quando faz trança no cabelo, parece a irmã do Mestre dos Magos da Caverna do Dragão. Qual a graça que tu tá indo? Tu vai ver a graça quando o cigarro se mata a tua cara. Parece a verdade. Boneco, a minha namorada não acredita mais em mim quando fala que não tenho mais amante. Eu também nem acreditaria, não. Mas eu não tenho mais amante. Tu acredita ou não acredita? Que amante que tu tenho? Poxa. É. Carla usa aquele desodorante 32 horas sem transpirar? Por quê? Ele tá te fazendo a pergunta se tu usa esse desodorante. Não, não resolve não. Aqui são na base do limão com um pólvora. E na tua cara, eu li a mão por cima da tua. Fala, Mestre. Como é que eu faço pra ter o controle do relacionamento assim, igual você? Eu vou deixar a Carla responder essa pergunta. Responde aí, Carla. Não, eu vou fazer uma pergunta pra ele. O tempo tá acabando e tu não falou nada. O tempo tá acabando. O boneco, tem como você me arrumar algum contato dessas mulheres que faz bolo? Tô precisando. Na hora, meu brother. Chama no direct aí. Não vejo que tu tô levando bolo pra casa. Pera aí, rapaz. Deixa eu dar a informação do rapaz. Não tem esses contatos porque... Tudo voltou ao normal agora. Carla, eu só quero saber a metade de uma coisa boa do casamento. Só a metade. Se quer eu deixar eu falar a metade, tudo bem. Aí só quando não vem nada na minha cabeça... Excelentíssimo. Fiquei sabendo que quando a mulher tá errada, ela tampa a boca do cara. Verdade. A mulher, toda vez que tá errada... Eu vou bater e não vai falar. Mas não porque eu tô errada, canhaço. A confirmação veio. Mestre das dicas, minha esposa não gosta que te assisto. Eu falo que é cultura. Isso é... Cultura é verdade. Claro, eu trago conhecimento. Eu trago a verdade aqui. Por isso que a mulher não gosta. Boneco, Carla parece com a gaga de Leus. Quando é pra ela responder, gagueja e grita. Tu fala... Foi por quê, Caio? Responda aí, filha. Gagueja e grita. Porque é o que tu...